Fala galera, que falha de falando, beleza? Vamos hoje aqui de unboxing de mate Sim Da linha Mini Racers Vamos lá, linha Mini Racers Metal Metal, mas Olha aqui galera, metal, mas é só Os Mini Racers O mate não é metal não, é plástico Vou mostrar melhor pra vocês quando fizer Um unboxing aqui Dizendo aqui que cabem 15 Minis Cabem mais de 15 Coaches, mais de 15 carrinhos A linha Mini Racers Vou mostrar pra vocês também A diferença do tamanho, pra quem não está ainda Familiarizado Com o tamanho do carrinho E é muito maneiro Pra quem me acompanha que sabe que eu tenho uma coleção bem bacana da linha 1x55 da Mattel Do Carlos E estou começando aqui a minha coleção de Mini Racers Pra mostrar aqui pra vocês Vamos parar de enrolação e vamos ver esse carrinho Vamos ver aqui como é que é essa caixa aqui Ah, vem com presilha, vem com tudo Pessoal, dá aquele minutinho Aquele corte e já volto Pra vocês não ficarem perdendo tempo aqui Abrindo a embalagem junto comigo Calma aí Então pessoal, voltei Até que não foi difícil de abrir não Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui Ele vem com esse Grampinho aqui Que prende o carro por baixo Dois grampinhos Foi só tirar o grampo Puxar Desculpa pessoal Puxar ele aqui por cima E o carrinho foi só eu puxar ele aqui E aí veio o carrinho Beleza, vamos olhar o O mate O mate mole Pessoal, hoje eu estou na correria aqui Desculpa Vamos olhar aqui o Mac Ele como eu falei Ele é de plástico Deixa eu ver se ele solta Aqui, ele não solta Bem preso aqui Não solta Olha só gente Ele é de plástico Ele é inteiramente de plástico Nada dele é de ferro Ferro só O Lightning McQueen Que vem nele Bem bonitinho Lightning McQueen do filme Carros 3 Carros 2 também Ele não começa no 3 Com essa logo Ele muda depois E vamos ver aqui Aqui a parte de trás Vamos abrir pessoal Tá durinho porque Abriu E tem 4 compartimentos Tem um papelzinho aqui Vou mostrar na embalagem Tem 4 compartimentos E tá com um pozinho aqui Tem 4 compartimentos Pra caber Como diz aqui A embalagem Mais de 15 carrinhos E olha Eu trouxe aqui Pra gente comparar É o seguinte Esse mate Essa aqui É o mate Da coleção 1 por 64 1 por 55 Da Da Mattel Ele é quase Do mesmo tamanho E como pode isso Pessoal E o mate Pra tá na escala Parecida com o carrinho Dessa coleção De Mini Racers Olha o tamanho Do Mini Racers O tamanho do Vocês acham Que a escala Tá proporcional Aqui eu já falei Em outros vídeos O que eu acho Que não fica Nada proporcional É essa escala Aqui Esse Cara Tô falando Mate toda hora Pessoal Me desculpa Não tem nada a ver O Mac Nessa escala Aqui Olha a escala Do Mac Pra essa escala Light De McQueen O Light De McQueen Tinha que ser menor Ou o Mac Tinha que ser maior Isso que Essa coleção 64 Eu não concordo Muito Porque senão O Mac Dessa tamanho Aqui O McQueen Tinha que entrar Aqui na carroceria E ele não entra Esse aqui Também O compartimento Vamos pensar Se o compartimento Aqui não fosse Dividido Daria Certinho O McQueen É Vamos ver Vamos ver Quantos cabem Aqui Esse compartimento Aqui Coloquei Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Assim São quatro compartimentos Cada compartimento Cabe em cinco carrinhos Ele cabe em vinte carrinhos Desse Mac Aqui do Mini Racers São vinte Mini Racers Que cabem dentro Desse Mac Bonitinho Para quem faz a coleção Do Mini Racers Vale bastante a pena Mas ele é todo Como eu falei Todo de plástico Isso tudo É Deixa eu confirmar Aqui Mas é adesivo Tá pessoal Não é desenho Nele Não é Pintura Essa parte Prateada É pintura Agora aqui É adesivo Adesivo Aqui Adesivo Aqui na lateral Adesivo Ele é bem simples É bem bonitinho Mas é bem simples É plasticão E Adesivado Mas Para quem faz a coleção Dos Mini Racers Vale muito a pena E até para guardar Pessoal Fica mais legal Coloca o Mac Cabe em vinte carrinhos Existem outros modelos Temos o modelo Dos outros corredores Também vendem Eu já vi vendendo Do Do Caminhão Do Jackson Store Então tem outros Modelos de caminhão E vale a pena Para estar comprando É isso pessoal Deixa aí no comentário O que vocês acharam Se vale a pena Estar comprando A coleção Mini Race Se vale mais a pena Só essa linha Um por cinquenta e cinco Se vocês colecionam Os dois Deixem aqui nos comentários E pessoal Valeu Obrigado Vou deixar aqui no final Mais essa informação Que eu já tinha deixado É que Eu estou muito na correria Então não tenho tido tempo Nem de estar editando Os vídeos Na verdade Esse segundo vídeo Que sai sem editar Só para não deixar De sair vídeo Valeu pessoal Obrigado Abraço Fui